Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo conspira no nosso favor, a consequência do destino é o amor Por sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar, até o mundo acabar Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar, nas várias fases e estações e me levam com o vento O pensamento bem devagar Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar as coisas que me levam até você Me fazem esquecer que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos seus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo conspira o nosso favor, a consequência do destino é o amor Que eu pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo Acreditará que o amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar O universo conspira o nosso favor, a consequência do destino é o amor Que eu pra sempre vou te amar Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Amém.